A gente passa agora então ao noticiário político porque a noite de ano novo vai ser marcada por um pronunciamento oficial do presidente da república em exercício, Hamilton Mourão, um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão que começa logo mais e a gente vai a Brasília. Então a Catiúcia Sotomaior tem informações. Como presidente da república em exercício, Hamilton Mourão falará na ação às 8 horas da noite, horário de Brasília, em rede nacional de rádio e televisão. A fala já está gravada e terá duração de 7 minutos. A expectativa é de uma declaração objetiva, tendo em vista que o senador eleito pelo Podemos do Rio Grande do Sul tem um perfil atualmente moderado e considerado discreto. O pronunciamento marca o fim do mandato atual e será a divulgação da mensagem oficial de fim de ano. Já a despedida do presidente Jair Bolsonaro foi realizada ontem, antes da viagem, na última live do ano, quando, emocionado, ele pontuou avanços e comentou os desafios que enfrentou na gestão. Disse ter dado a vida pelo país. Relembrou o atentado que ele sofreu por parte de um militante da esquerda, registrando que na época a notícia não teve o mesmo viés ideológico destacado pela imprensa nos casos de hoje. Também falou ser que nada justifica atos de terrorismo e disse que conseguiu atrasar, pelo menos por quatro anos, o fortalecimento da ideologia da esquerda, que chamou de nefasta. Reforçou ainda que o Brasil não vai acabar no dia 1º de janeiro de 2023. De Brasília, Catiúcia Sotomaior.